Sabia que pode diminuir a retenção de líquidos e a sensação de barriga inchada? Olá, eu sou uma falda vasta responsável técnica da Welles e hoje venho falar-lhe de Detox Mais, o drenante da Welles. O Detox Mais é um produto formulado para ajudar a combater a retenção de líquidos. Contém extratos de ortiga branca e erva mate com propriedades diuréticas que contribuem para as normais funções de eliminação do organismo. E centelha asiática que ajuda a manter a circulação venosa e a diminuir a sensação de barriga inchada. Ajuda ainda na purificação dos órgãos e garantindo a melhor absorção dos nutrientes, sendo ainda um acelerador do metabolismo. Recomenda-se diluir 25 ml num litro e meio de água e beber ao longo do dia. Este drenante tem uma fórmula vegan e está disponível em dois sabores. Fruitos vermelhos ou pêssego? Conheça toda a gama de controle de peso da Welles e o Detox Mais numa loja Welles ou em welles.pt.